Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Rady, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como liberar todas as áreas secretas do jogo e enfrentar todos os chefes secretos grandes do jogo. Por grande eu quero dizer que são tipo os chefes que dão ou lembrança, ou troféu, ou são tipo grandes ali na história, só que eles são opcionais, tá? Vale lembrar que algum desses chefes você vai encontrar antes dele, nas áreas secretas dele, outros chefes que dão troféus, às vezes obrigatório, às vezes vai ter que dar uma olhadinha melhor, mas que são bem fáceis de achar, tá? Não é bem difícil não. Então né, vamos falar de todos esses chefes aí, onde você achar, pra você derrotar todos aqueles chefes de conquistas maravilhosos. E lembrando que a gente tá com uma caixa tematizada aí do canal, com tema de Dark Souls, que vai ter estatueta do Soléia, vai ter a camisa braba, vai ter copinhos, vai ter outros itens que vão ser revelados aí, tá em pré-venda, então acesse aí o primeiro link na descrição, pra você garantir a sua maravilhosa, vale bem a pena, e vambora pro vídeo. Então, né, o primeiro de todos é o General Radan, talvez você já tenha até achado ele, mas você ainda não achou, ele é bem importante pra liberar pedaços de mapa ali, que você não consegue acessar, inclusive um dos pedaços de mapas que dão bastante itens interessantes pra você. Pra você desbloquear o General Radan, você precisa ter derrotado a segunda boss desse mapa aqui, né, de Lyunia, você derrota ela, e depois você sobe aqui, ó, pelo cantinho esquerdo do mapa, você vai subir, 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 você vai encontrar aqui a mansão, né, essa mansão você vai ter que derrotar um boss, que também dá troféu, e você vai aqui pra Câmara de Honey, nessa torrezinha aqui, ó, pedrilhante, você vai encontrar a bruxinha, você fala com ela, ela é importante pra um monte de quest, inclusive do jogo, então você tem que falar com ela necessariamente, e aí você vai desbloquear aqui no sul de Kailid, ó, esse mapa da esquerda, da direita aqui de Lengrave, lá no sul do mapa vai ter a grande ponte intransponível, essa ponte vai ter um teleporte que antes estava inacessível, e agora ele vai estar acessível pra você, você vai ser teleportado pro Castelo da Juba Vermelha, e aqui você conversa com os NPCs, fala ali tudo com eles, você vai ser teleportado para a área onde você vai enfrentar o General Radan, é o primeiro grande boss aí, que você vai enfrentar no jogo, tá, indo em sequência, né, depois que você derrotar o General Radan, você vai desbloquear uma área nova, primeira coisa, você vai pra cá, ó, Poço do Rio Siofra, tá, e você vai explorar essa área, você vai lutar com o boss dessa área, tá, e vai desbloquear o mapa dessa área, tá, que é o boss que dá, também dá troféu pra você, você tem que acender umas luzinhas, e depois você vai lá e toca no cadáver dele, que você vai lutar contra ele, beleza, depois você vem aqui, né, de onde você tá, você vai mais pro sul, e aqui no sul vai tá, tipo, destruído, vai tá quebrado, você vai poder acessar a área aqui, e vai ter umas plataformas pra você descer, e você vai dar na segunda parte aqui de cima do mesmo mapa, né, que é a cidade aqui de Nokram, então você vai vir pra cá, aqui onde você vai poder explorar, né, aqui vai ter alguns bosses importantes pra você enfrentar, você vai ter que seguir esse caminho todo, aqui novamente você vai ter que acender umas luzes, pra enfrentar um outro boss aqui, que também dá troféu, tá, cuidado que você pode passar direto, e depois você vai seguir por esse caminho aqui, onde você vai chegar em um boss, que você vai precisar enfrentar também, que dá troféu, e ele é importante pra você seguir pra próxima área secreta, derrotando esse boss, né, depois de você derrotar ele, você vai lá terminando na própria arena desse boss, você vai entrar no caixão que tem lá, obviamente, né, você vê um caixão aberto, o que você faz é entrar, é a coisa mais natural do mundo, né, como todo lindo jogo Souls, depois de tu entrar no caixão, você vai ser jogado por um mapa lá no norte, que é o abismo da raiz profunda, cara, é um mapa bem ao norte mesmo, então já ativa a bonfire dessa área, salva, que depois você vai voltar aqui, mas recomendo já essa área um pouco mais pro final, depois a gente volta nela. Bem, feito isso, você já liberou basicamente duas áreas novas do jogo, né, essa aqui, e esse pedaço aqui primeiro do rio Siofra, a gente vai liberar a segunda parte do rio Siofra, onde tem um boss grande ali, pra isso, você vai precisar aí acessar a quinta parte do mapa, que é uma área secreta do mapa, tá, basicamente, você vai ter liberado esta área aqui, né, que você luta com gigante lá, se você já avançou na história, mas você vai precisar liberar esta área de cima aqui, que é uma área totalmente secreta, você precisa fazer umas coisinhas pra chegar lá. Você precisa, na verdade, pegar dois itens pra você usar este elevador, você usa esse elevador pra chegar aqui, e você vai usar esse item pra chegar aqui agora. Pra pegar esse item, você vai precisar basicamente explorar o mapa em dois locais específicos pra isso. Você vai precisar explorar duas áreas, a primeira área é nesse quarto mapa aqui dos gigantes, lá pra cima, 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 aqui, ó, norte, você vai ter esse castelo sol aqui, ó, você vai precisar explorar essa área, você vai precisar derrotar o boss dessa área, derrotando o boss dessa área, você vai pegar um item, né, que é a primeira parte do medalhão ali, pra você atravessar o mapa. A segunda parte já é um pouco mais fácil, você não vai precisar explorar o boss nem nada, você vai encontrar lá em Liúnia, mané. Pois é, você vai vir aqui, nessa parte aqui, você vai ter tipo um arco gigante, onde você pode passar por baixo, e lá você vai encontrar esse vilarejo aqui do Albinaro, Albinaurico, esse nome bizarro aí. Ele aparece, parece que ele tá aqui em cima, mas ele tá embaixo dessa área de terra, porque essa área de terra aqui você provavelmente ainda não acessou, se você não fizer a quest da Honey. tá, ele vai ficar ali embaixo, e você vai encontrar uma espécie de pedra, um baú, aliás uma coisa que você tem que bater, e vai ter um NPC escondido, ele vai te dar essa segunda parte do mapa. Com essas duas partes, né, do medalhão, você vai voltar lá pra aquela terra dos gigantes, né, neste elevador aqui. No elevador vai ter a opção de você apertar a setinha pro lado do controle, ou do teclado, que ele vai te dar a opção de usar o medalhão secreto. E esse medalhão vai te levar aqui pro caminho oculto da árvore sacra. Aqui, basicamente, você vai poder ter acesso à quinta parte secreta do mapa, e a mais dois bosses secretos ali, dois bosses meio que grandes do jogo. O primeiro boss é a Valkyria, que apareceu lá nos trailers, né, pra isso você vai precisar ir pra essa área aqui, ó, Ordina Cidade Sacramental. Aqui você vai precisar resolver tipo um puzzle, você vai numa espécie de altar ali, vai ativar, e você vai precisar acender quatro lâmpadas. Minha dica é, tudo pelo telhado, a maioria dos acessos é pelo telhado, você vai ter que achar uma escada e subir, e sair catando essas lâmpadas desse local. Né, feito isso, tu vai ser levado pra essa área aqui de cima, aqui, ó, Copa da Árvore Sacra. Um mapa bem legal, bem diferente, eu achei bem bonito esse mapa, onde você vai explorar ele, e você vai chegar lá no final, depois de explorar tudo, né, na Melenia, que é a Valkyria, a chefe aí, uma das chefes bem grandes do jogo, junto com o General Radan ali, que apareceu no trailer do jogo. Muita gente queria saber onde ela tava, ela é um pouco chata realmente de acessar. O segundo é pior ainda de acessar, tá, ele fica perto aqui de onde você acessa a Valkyria, só que mais pro norte, vai ter aqui tipo essa casa abandonada, vai ter um item com essa NPC aqui, e você pega, se eu não me engano, se você não pegar, eu acho que não vai estar ativo o teleporte, então, por via das dúvidas, pega, né, e aí então, você vai, tipo, ir por esse canto aqui, esquerdo do mapa, você vai descendo ele todo, 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 até você chegar nesse pontinho aqui, especificamente. É bem escondido, né, depois dessa pequena torreta aqui, você passa por aqui, é bem escondido, bem difícil de achar, cara, e ali, né, vai estar aqui um portalzinho, com o sanguinho banhado aqui, onde você vai poder entrar, nesse portalzinho aqui, que vai te levar, para mais uma área secreta, dentro do jogo, onde você vai encontrar, o Mog, o Algoru, ele vai te levar, para esta área aqui do mapa, é a segunda parte ali, do rio Siofra, você consegue até ver o castelo dele, no horizonte, e aqui você vai ter, mais um pedaço de mapa, você vai ter que explorar, é uma área, isso aqui, tipo, ela é uma área pequena, eu achei, você pode andar a cavalo, e rapidão aqui, onde você vai chegar aqui, no mausoléu, da dinastia de Mogwin, onde você vai poder enfrentá-lo, você vai poder derrotar ele, mais um chefe grande, aí para o jogo, esse chefe aqui, dá para passar muito desapercebido, por ele, porque realmente, fica no lugar muito escondido, o teleporte dele, então, a gente já desbloqueou, a área inteira aqui, do rio Siofra, ela ficou toda desbloqueada, e é tudo que você tem, para fazer, aqui nessa área, se você explorou toda, Nocron, o castelo aqui, da dinastia, e os bosses, que ficam aqui no norte, esse boss, que fica aqui no norte, ele te leva, para esse mapa aqui, de cima, que a gente vai voltar nele ainda, beleza, enfim, não tem só um Mog, esse Mog, que você vai enfrentar aqui, tem outro, e esse outro, também, dá para você passar, desapercebido, porque, ele fica nos esgotos, da cidade, aqui na cidade, Lindel, vai ter um esgotão, com a entrada subterrânea, você vai entrar, nesse esgoto, toma cuidado, que pode se passar, um pouco desapercebido, onde fica a área dele, indo para o esgoto, eu vou partir, do pressuposto, que você já explorou, essa área inteira, e liberou os atalhos, explora bastante, caso você não ache, onde está esse boss, eu vou te mostrar, se você liberou, os atalhos certinho, você vai poder ir reto, ali onde está a bonfire, e vai ter um cano, com uma entrada ali, você pode ir naquele cano, tem um inimigo meio chato, tome cuidado, mas dá para ir tranquilo, você vai cruzar o caminho, que tem ali, com o inimigo, você vai ter, uma área que você vai poder, tipo, poder pular, uma plataforminha, e aí você vai conseguir, entrar no encanamento, aqui ó, e aí você vai seguir, por esse encanamento, e tentar achar, o seu caminho, o caminho é um pouco complexo, mas, eu recomendo você, dar uma exploradinha aqui, cuidado com o primeiro buraco, não caia no primeiro buraco, que ele não vai te levar, para o caminho correto, e você tenta dar uma olhadinha, nas mensagens, dos outros jogadores, porque é um caminho, um pouco chato, de se fazer, mas vai ter um momento, que você vai cair, e você vai achar um elevador, nessa área, você vai liberar, um dos finais do jogo, você vai ativar, um dos finais do jogo, na verdade, que é o final, considerado ruim, eu só recomendo, você ativar esse final, ali, depois que você tiver feito, os dois, caso você for fazer, platina, e backup, de save, porque ele é ruim, nos outros dois, mas você pode ativar, a bonfire dessa área, e voltar aqui depois, tá, basicamente, você tem que descer tudo, tirar a roupa toda, e a arma do personagem, e entrar na porta bizarra, que vai ter ali na frente, então, mais um foi, derrotado, maravilhosamente, pela gente, o outro boss, que a gente tem, é o Rickard, esse boss, ele é encontrado, aqui na mansão, vocano, lá, onde você, acha também, explorando o mapa, você pode chegar, por ela, né, e você vai entrar, nessa mansão vulcânica, muita gente se perde, nessa área aqui, do castelo, mas basicamente, você precisa viajar aqui, pra ponte da iniquidade, e seguir reto, aqui pelo canto esquerdo, passa bem desapercebido, se você for reto, onde está tendo a guerra ali, você não vai ter, um caminho certo, tem uma escada, no canto esquerdo, que passa muito desapercebido, ali, então, sobe essa escada, e aí você vai seguir, no caminho, que o jogo vai te dando, que você vai chegar, eventualmente, na mansão vulcano, essa mansão, tem duas formas, de você enfrentar ele, a primeira, é você fazer na quest, que tem aqui, você vai conversar, com um NPC, que tem no corredor, ela vai te dar uma chave, você vai enfrentar, conhecer um NPC, e eles vão te dar, uma lista de pessoas, que quer que você derrote, você pode seguir, nessa lista, que eventualmente, você vai poder enfrentar, o Rickard, mas, a melhor forma, que eu recomendo, porque tem outros bosses, pra você encontrar, é você indo ali, depois que a menina, te der a chave, você vai, vira a direita, e depois, na direita, vai ter uma parede secreta, aqui assim ó, só você apertar R1, mesmo que você não possa usar, e, você só seguir, o caminho aqui, esta área aqui, vai te dar acesso, a toda a área vulcânica, aqui, onde você explorando, você vai enfrentar, um boss gordão, atrás desse boss gordão, vai ter mais mapa, pra você explorar, e aí, você vai encontrar, o Rickard, onde você vai poder enfrentar, uma batalha, bem interessante, aí, pros fãs de Dark Souls, tá, então, aqui fica, mais um lordzão, mais um bossão, grande, pra você enfrentar, né, o outro que nós temos, é o Placidosex, que é um dragãozão, ele fica na área final, lá do jogo, nessa área, zona final aqui, aí depois, de você explorar tudo, você vem aqui, pra lateral da grande ponte, ó, você vai voltar, ali no elevador, que tem atrás, dessa, dessa bonfire, depois, você vai seguir, o caminho, voltando, você vai descer, aí você vai encontrar, uns bichinhos, eu vou mostrar o caminho aqui, um pouco rápido, pra vocês, porque, é um pouco fácil, de se perder nesse mapa, se eu cortar, eu acho que não vai ficar tão bom, né, mas é basicamente isso, você vai reto, e aqui, ó, nesse montinho de pedra, bem fácil de se perder também, dá pra cair lá embaixo, então, você vai cair lá embaixo, pelas pedras, e você vai chegar, até a parte ali, perto do tornado, aí você vai chegar, e um, tipo, vai ter várias espécies, de túmulos aqui, um desses túmulos, tá vazio, é onde você vai poder, deitar nele, e você vai ser teleportado, pra arena, do boss, desta área, aqui, né, que é o Placidus Sax, que tem uma das, cutseedas mais louca, que eu já vi, eu achei muito da hora, esse boss, não vou mostrar, pra nos pegar a surpresa, pra vocês, beleza? Agora, vamos voltar, para a área, ali, que a gente liberou, entrando naquele caixão, lembra? Então, aqui, o abismo da raiz profunda, você vai explorar, esta área toda, até você chegar aqui, no trono, do príncipe da morte, aqui, você vai encontrar, a fia, né, novamente, tá? Se a fia, não tiver aqui, é porque, você tem que ter ativado, já, uma parte do final do jogo, né? Você tem que ter chegado, nesse mapa aqui, ó. Se você não chegou, nesse mapa aqui, pode ser que ela não esteja aqui, tá bom? Então, recomendo, você ter chegado, nesse mapa aqui, aí, muito certo, que ela vai estar, por aqui. Você vai conversar com ela, né? Você vai ter uma lutinha ali, com os bosses e o fantasma, e depois, você vai conversar com ela, algumas vezes, você vai abraçar ela, novamente, conversar, você vai fazendo isso, e recarregando a área, tipo, você fala com ela, e dá fast travel, pra fogueira aqui do lado, né? Não adianta só você sentar na fogueira, não. Dá fast travel, fala de novo, que, uma hora, ela vai liberar, pra você, a luta opcional, com o boss, caso ela não libere, recomendo você dar continuidade, na quest da bruxinha, na quest da bruxinha, se você explorou nocron, provavelmente, você já deu continuidade, é só voltar aqui e falar com ela, ou assiste o nosso vídeo lá, da Moonlight, que é muito importante, porque você falando com a bruxinha, você vai pegar o item, que tá nessa torre aqui, ó, na torre de Liúnia, só falando com a bruxinha, porque ela vai te dar o item, a outra metade do item, que você acha ali, tá? Então, pode ser que ela não ative a luta, se você não fizer isso, tá? Mas se você quiser testar antes, fique à vontade, tem uma bonfire aqui do lado, é tranquilo. E aí, ela vai te teleportar, pra área do Forte Sex, que é outra luta, braba aí, com o boss épico, também, e opcional, onde você vai poder lutar, simplesmente nesta área secreta. Agora, vamos para mais uma área secreta, aqui do mapa, esta área, ela primeira, né? Ela fica aqui no Poço do Rio Ancel. Essa aqui, você acha por Liúnia mesmo, né? Na segunda área do mapa. Você vai vir pra cá, né? Onde você vai liberar essa primeira partezinha aqui, na verdade, esse primeiro trecho aqui do mapa, assim, você não vai conseguir progredir, depois de você derrotar, que é o Cavaleiro Dragão, se não me engano o nome, você não vai conseguir progredir nele, porque essa é só a primeira parte do mapa. Derrote esse boss, porque ele dá troféu também, tá? E aí, o que você vai precisar fazer? Depois, você vai precisar continuar a fazer a quest novamente da bruxinha. Essa quest eu falei, ela é muito importante. Então, assiste o vídeo da Moonlight, que eu faço a quest inteira dela, tá? Então, você vai precisar voltar, falar com a bruxinha, dar o item pra ela, blá, blá, blá. Depois, você vai seguir no fluxo, aqui nessa outra torre, vai ter um teleporte, que vai simplesmente te levar pra esta parte aqui do mapa, Pra esta parte, acho que é essa parte aqui, ou é essa parte aqui. É uma dessas partes aqui, secundária desse mapa, né? Que você não conseguia avançar, porque você tava na parte mais alta. E aí, você vai poder explorar esta área aqui, onde vai ter bosses, né? Então, você vai descer esse rio todo aqui, você vai passar pelo lago de veneno e tal, aí você vai vir aqui no final, né? Você vai subir por aqui e descer, nessa área aqui do grande claustro, você vai encontrar, aqui na pontinha aqui, dessa queda aqui, vai ter mais um caixão, que você vai ser levado pra essa área aqui de baixo, onde você vai enfrentar mais um boss aí de troféu, mais um boss grande e importante aí dentro do jogo, tá? Então, tipo assim, essas aqui são as três áreas secretas do jogo, pra você desbloquear tudo, tem que ter alguns passos, tem a área secreta aqui de cima, que a gente desbloqueou, né? Então, faltou apenas mais um boss de troféu, que talvez você possa perder, que ele fica aqui, ó, não é uma área secreta, né? Esse pântano aqui, basta você tentar descer por aqui, desce por aqui, segue esse caminho, você vai chegar no pântano, onde tem um boss também, que é o Elmer, que ele vai te dar, vai te dar um troféu também, um boss importante aí, de certa forma, onde você vai conseguir esse troféu. Enfim, né? Essas aqui são todas as áreas de chefes opcionais do jogo, né? Tem uns que são bem chatos de achar, outro provavelmente você já achou, enfrentou, mas, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popov, é nóis, e tchau!